Como eu não gosto de deixar a conversa mal resolvida, aqui ó, essa segunda parte do vídeo aqui, só pra você entender, eu fiz agora um vídeo subindo essa rua. Agora eu tô fazendo ela descendo, só pra você ter uma ideia da localização, tá? Mantendo aqui o que eu tinha prometido. Ó, poços de gasolina à direita, comércios, ó, vários comércios. Ó, farmácia, aqui são possibilidades, pontos de ônibus, ó, à esquerda, drogaria São Paulo, à direita, onde tinha aquele ônibus ali, é o Extra, tá? É o Extra. E aqui na frente, ó, nós temos também mais mobilidade, e tem um semáforo vermelho, né, tem que respeitar, não tomar multa, não sabe porquê, depois reclama. Ó, essa bagaria aqui, ela tem referência aqui na região, só pra você entender um pouco, tá? Aqui na frente, nós temos um atacadão, tá? Não somente um, temos alguns, tá? Atacadão. Vou virar à esquerda ali agora, que é a Avenida Jacopêssego. Só pra você entender, ó, à direita, onde tá saindo essa viatura, se você ir reto nessa rua, você tá exatamente no projeto onde nós estávamos. Ó, dá pra ver o prédio lá na frente? E aqui, ó, nós temos o atacadão. Antes do atacadão, nós temos o feijão de corda. Esse feijão de corda aqui, é uma rede, né, rede de restaurante, de comida típica nordestina. E tem outro tipo de comida também, eu adoro aqui, gosto muito. Então tem bastante possibilidade aqui. E ali no trânsito, os caras discutindo, ó, o cara do caminhão e o cara do carro. O cara do caminhão falando que dá pra passar, e o cara do carro fala que não dá. E a vida continua. Ó, essa avenida aqui embaixo, ó, deixa eu aproximar um pouquinho. Essa avenida aqui é Jacopêssego, tá, ó? Ônibus passando, que vai pra todo lugar. Esse sentido que o ônibus passou agora, que o caminhão vai passar, ó, esse caminhão, cadê o caminhão? Tá manobrando ali agora, ó, esse caminhão de... Esse guincho passou, é sentido ao aquário de São... Ao aquário da Jacopêssego. Lá na pista do outro lado, onde tá aquele caminhão da Jundiá, ó, aquele caminhão amarelo que acabou de passar, aquele sentido lá é sentido Ayrton Senna. Só pra você ter uma ideia, tá? De localização, pra você que não conhece aqui, pra você que quer vir lá da região de Goianás, Espoá, pessoa que quer vir pra uma região mais localizada, daqui mais pra região de São Paulo, onde tem mais mobilidade e tudo, aqui é uma possibilidade, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia aqui. Ali é um restaurante, esse amarelão aqui é um restaurante, tem uma escola particular um pouco mais pro lado aqui. Então, era isso, gente. Essa segunda fase eu fiz pra poder facilitar a vida de vocês, pra entender mais sobre o projeto. Quando chegar na Jacopêssego, eu encerro esse vídeo e já abro o vídeo pra vocês do decorado, pra vocês entenderem como que é o decorado dessa unidade. E na sequência eu mando um vídeo também, eu vou colocar até um card aqui em cima, pra você ver como que é um apartamento desse, quando a pessoa recebe, quando recebe o apartamento, tá? Aqui é a Jacopêssego, seguindo essa avenida aqui, agora, nesse sentido que nós estamos, em sete minutos, você vai estar lá na estação Dom Bosco. Seguindo esse caminho aqui, aí no reto, você vai estar na estação Dom Bosco em sete minutos. Bem próximo, mobilidade bacana, tá bom? Tamo junto, tem um sushi aqui, sempre travam a língua, sempre travam a língua. Tem sushi ali, ó, Smart Fit. Gente, é localização, tá? É possibilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu peço pra você, deixa um comentário aqui embaixo, sobre o vídeo, fala o que você achou, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, esse vídeo aqui é pra você, tá? Que tá assistindo, que chegou até aqui, pra entender um pouco mais sobre o projeto. Fiz com o objetivo de orientar, de facilitar o entendimento, e de que você consiga esclarecer as suas dúvidas. Se você gostou, não gostou, curte, deixa seu comentário, que tamo junto. Até mais, um abraço.